E a Guarda Civil Municipal de Rio Preto prendeu ontem à noite um homem por tráfico de drogas no Jardim Paraíso. Os agentes encontraram uma grande quantidade de pinos plásticos que seriam usados para embalar a droga para venda. O detalhe que chama a atenção nessa história toda é que o traficante era moderno. Tinha uma máquina de cartão de crédito para poder receber o pagamento dos usuários. Ao todo foram 12 mil pinos vazios de cocaína. Além disso, os agentes da Guarda Municipal aprenderam também uma máquina de cartão de crédito utilizada para receber o pagamento da venda do entorpecente. Também a Guarda Municipal aprendeu dinheiro, celulares, balança de precisão e caderno para anotar a contabilidade da venda da droga. O flagrante foi feito no Jardim Paraíso, bairro onde se concentra o tráfico de drogas em Rio Preto e também utilizado para prostituição. O rapaz de 25 anos foi levado para o plantão policial e preso em flagrante por tráfico de drogas.